A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. O nosso programa tem sempre a escolha criteriosa com relação a temas importantes para todo o Ministério Público brasileiro, mas especialmente para toda a sociedade, para todos os operadores do direito e para todos que se interessam, então, pelo ordenamento jurídico. E assim ficam todos convidados a acompanhar o nosso programa em pauta. Mas o nosso programa de hoje tem um convidado muito especial. Nós vamos falar hoje, na verdade, com o doutor Moisés Casarotto. Doutor Moisés é, na verdade, promotor, é membro do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Mas ele é formado em várias áreas aqui, mas especialmente no direito processual, então, e cidadania e é especialista em direito municipal. Olha que tem muito assunto, hein? Tem temas interessantes para a gente conversar. Mas o assunto de hoje não tem nada de direito municipal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a chamada cadeia de custódia e o desafio do Ministério Público brasileiro na aplicação desse novo instrumento. Doutor Moisés, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje e muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Excelente a gente poder compartilhar experiências, né? E estudos sobre temas tão relevantes ao Ministério Público. Isso eu agradeço o convite, a oportunidade do doutor Mainel e pela iniciativa do CNMP nessa área. Doutor Moisés, eu acho que a primeira coisa que nós temos que explicar a todos que nos acompanham, né? Como funciona a cadeia de custódia? Quais são os princípios que estão na base da aplicação desse novo instrumento? Para quem ainda não se atualizou na lei anticrime, vamos começar por aí. Isso, importante. A cadeia de custódia foi regulamentada pela lei anticrime. Aqui em nosso Mato Grosso do Sul, seis colegas nos reunimos e escrevemos um livro do Manual Anticrime. E nesse livro, o tema que me coube é justamente este, da cadeia de custódia. É uma novidade na legislação processual penal. Não existia uma legislação específica, naturalmente, no nosso ordenamento jurídico. E aí surgiu esse tema na lei anticrime. Havia essa lacuna, mas não estava no projeto original. Primeiro, é interessante lembrar disso, né? O projeto original do pacote anticrime não tinha esse tema. Esse tema foi colocado pelo Poder Legislativo. O Congresso Nacional achou por bem introduzir esse tema junto. E aí, uma das coisas, uma das críticas foi, que até nesse livro escrito a gente acabou abordando, é que, na verdade, foi praticamente uma cópia da portaria do Ministério da Justiça 82 de 2014. É praticamente uma cópia com poucas adaptações. Isso, claro, é importante. Era regulamentado no âmbito administrativo para a Polícia Federal e acabou agora normatizado para o Brasil inteiro e perdeu algumas oportunidades. Foi em 2014, uma oportunidade, por exemplo, de falar sobre prova digital. Claro que é importante falar de cadeia de custódia, que é justamente toda a documentação histórica e cronológica da prova. Então, a cadeia de custódia, tecnicamente, não é bom não falar ainda da prova, mas do vestígio, porque nem todo vestígio vira prova. Mas num local de crime, num objeto, numa situação de crime, é destacado um vestígio que pode vir à prova, então tem que fazer a preservação do local, a coleta, o armazenamento. Então, todo o procedimento. E a cadeia de custódia é justamente todo esse procedimento para documentar a origem histórica e cronológica desse vestígio para que seja produzido um laudo, como perito preferencialmente oficial, e que tenha valor de probatório muito bom. Então, foi legislado e é um cuidado, por isso que até a gente comentou como um tema importante, é um desafio para o Ministério Público. É um tema muito delicado, porque tem dois desafios. O primeiro deles é no controle da atividade externa, da polícia e da atividade também pericial, que realmente seja efetivado na prática. A gente precisa que os órgãos criminalistas sejam preparados para fazer essa documentação desse histórico. E também processual, depois do processo, como vai aparecer, e as possíveis alegações de unidades, que aí vai surgir essa questão principiológica. Então, é um grande desafio para o Ministério Público, primeiro, na área do controle externo, fazer com que dentro da polícia do Instituto de Perícia seja instrumentalizado de forma adequada a isso, e depois também em cada processo, que isso realmente não gere unidades. Na verdade, Toma Moisés, a grande preocupação é, a cadeia de custódia significa que eu vou cuidar, eu vou tutelar todo o conjunto probatório que deverá subsidiar a tomada de decisão. Então, se esse histórico, se esse conjunto probatório não estiver bem protegido, nós comprometemos a efetivação da justiça. Eu acho que essa é a primeira premissa que nós temos que ter em mente, né? É a responsabilidade do fundo probatório que vai levar, então, à tomada de decisão. E nós sabemos que esse conjunto probatório, essa cadeia de elementos, então, que levam à tomada de decisão, ela inicia, na verdade, com a atuação da polícia. Então, na verdade, o Ministério Público, ele tem como papel, na verdade, controlar, acompanhar essa atuação da autoridade policial e orientar no que diz respeito a essas provas produzidas. Mas é fato de que quem vai produzir a denúncia, quem vai construir a audiência, quem vai, na verdade, atuar dentro do processo é um membro do Ministério Público. Mas o membro do Ministério Público tem que fazê-lo subsidiado por esses elementos probatórios. Então, é dizer, a arma foi construída, o instrumento foi construído pela autoridade policial, mas é utilizada pelo membro do Ministério Público. Então, a bomba vai cair numa mão do membro do Ministério Público se isso não estiver bem feito, não é verdade? Com certeza. Isso é a principal preocupação, justamente, desse desafio. Digamos assim, até então, sempre foi a preocupação da prova, a gente sempre cuidou, atualmente, né? Mas os laudos perenciais sobre coisas, objetos, materiais, ou mesmo a prova digital agora, na verdade, quando é entregue ao Estado, de certa forma, não se tinha muito essa cronologia e depois apareceu o laudo e estava com uma presunção de legitimidade. O que acontece, né? Agora tem que mostrar transparência nessa prova, justamente para garantir, a principal objetiva é garantir a licitude dessa prova e mostrar o caminho que ela teve, desde quem recolheu ela, e vai desde o dia, da hora do local, do recolhimento, quem transportou, quem recebeu, ou seja, vai ser totalmente transparente mas o caminho desse vestígio que pode vir a prova. Então, esse caminho requer, realmente, do Ministério Público, uma atenção muito grande para que a polícia e o Instituto de Criminalística realmente façam um trabalho muito bem organizado para que não dê deficiência. E aí que surgiram os princípios, e até o doutor já comentado nisso, porque, veja bem, para garantir essa licitude, por exemplo, um dos principais autores dessa matéria, que tem um livro muito importante, Geraldo Prado, ele fala o princípio, olha que interessante, da mesmice, parece até interessante, porque tem que ser, a prova pericial tem que ser sobre o mesmo elemento colhido do local, Então, o princípio da mesmice, e também o princípio, e aí até, um pouco, né, ele até inverde um pouco o papel, e chama o princípio da desconfiança da prova, porque agora a prova tem que passar por um processo de acreditação. O Estado tem que provar que colheu, acondicionou, transportou, recebeu, produziu o laudo, e mostrando todo esse processo, que antes estava internamente no órgão de perícia. Agora tem que ser demonstrado, documentado, e existe uma série de formalidades, para que depois, no conjunto probatório, tenha esse valor que a gente quer, que o Ministério Público, a sociedade quer realmente, inclusive, uma prova robusta para a condenação de quem precisa ser condenado. Então, é uma preocupação muito grande, que desde o local do crime, ou do objeto coletado pela polícia, que é o trabalho, com o acompanhamento do Ministério Público, depois também na produção, no estudo de criminalística, na central de custódia, e depois, quando esse laudo vai perdendo o processo, tenha todo esse histórico possível de comprovar, e não gera nenhuma alegação posterior de inunidade. Então, é uma preocupação muito grande, que o membro vai ter que ter a partir de então. E aqui, doutor Moisés, é interessante registrar, na verdade, que o conjunto probatório, ele sempre foi produzido, né? Processo penal, o processo, sempre teve provas, a polícia sempre teve essa responsabilidade, e o Ministério Público, sempre se utilizou desses elementos, para construir sua convicção, e o juiz, para julgar o processo. O que muda agora, é efetivamente, a cadeia, né? É comprovação, é a transparência, na produção dessa prova. Eu acho que esse é um elemento, ou um princípio importante, quando nós falamos, então, dessa construção probatória, dessa cadeia de custódia, que é efetivamente, a transparência na produção. Eu acho que é o que vem sendo implementado, na verdade, em toda a administração pública, toda a gestão pública, nos últimos anos, que é exatamente essa responsabilidade. Mas aqui, me deixa uma reflexão, eu que sou oriunda, na verdade, da advocacia, e já vou trazer aqui uma pergunta, pensando exatamente nisso. Veja, a partir do momento que a cadeia de custódia se torna, então, responsabilidade das autoridades públicas e, efetivamente, o Ministério Público acompanha toda essa construção, surge, então, para o Ministério Público a presunção de que nem tudo está correto, ou a presunção de que vai ter que estar tudo perfeito sob pena de comprometer a validade ou até gerar a anulidade desse processo. Então, o Ministério Público não só vai construir a convicção, não só vai utilizar dos elementos probatórios, mas também vai precisar cuidar da transparência da produção dessa prova sob pena de não obter uma decisão em sentido favorável às suas convicções. Penso que para a advocacia surge aqui também um elemento novo para a discussão de anulidade desse processo e uma responsabilidade gigante para o membro do Ministério Público na construção dessa cadeia, dessa cadeia de custódia, então, na proteção. Bom, mas feito isso, na realidade, quais os cuidados e o que nós temos que pensar, então, em termos de orientação para os membros do Ministério Público que ainda não estão atentos, eu acredito que todos estejam, mas que ainda não se ligaram do tamanho da responsabilidade. Isso foi muito importante, doutora Mainela, chamar atenção para isso, do maior cuidado que tem que se ter, então, com a cadeia de custódia, que essa prova depois judicializada tem esse valor que a gente pretende. Realmente, abre uma brecha um pouco maior para eventuais questionamentos. Então, realmente, a prova precisa passar por esse cuidado maior, né, e dessa questão especialmente da nulidade. Todo promotor tem que estar muito atento na formação da prova, tem que ter um trabalho muito grande com a polícia desse local de crime, junto também com o estúdio criminalista que vai produzir o laudo, para que isso realmente passe com essa cadeia, como já dito, né, de ordem cronológica, histórica e de transparência que a gente consiga mostrar. Os inquéritos têm que vir, cada estado regulamentou da sua forma, mas um formulário da cadeia de custódia que aquele objeto, aquele vestígio que vai pegar a prova, aonde caminhou, por onde ele passou, de que forma está, onde está condicionado, onde foi coletado, transportado, quem recebeu, coletado, quem produziu o laudo, e mesmo que está armazenado, e se até for o caso de descarte também. Então, o Ministério Público, o membro, tem que estar muito atento porque os processos criminais precisam, então, agora ter, no mínimo, mais um formulário da cadeia de custódia desta prova para garantir. Sempre existia essa preocupação, claro, e vários processos já foram decididos em tribunais, eventualmente, uma interceptação telefônica, de uma vez sobre um objeto, de uma coisa, mas, basicamente, se juntava o laudo. Basicamente, se juntava o laudo. Agora, não basta só o laudo. Há também que tenha algum momento do processo um formulário da cadeia de custódia de onde andou esta prova. Então, a preocupação do Ministério Público tem que ser muito grande em relação a isso e tem que ter um trabalho para isso que eu falei do controle da atividade extra, controle externo da polícia para que também, junto, construa mecanismos seguros de transparência, porque, em última análise, se garante, é uma coisa que a gente já trabalhava, ali estuda a prova, a prova tem que ser lista. Agora, ela tem que ser lista do ponto de vista material, mas também tem que obedecer um procedimento, uma norma processual que exige um procedimento legal. E aí que surge uma grande discussão das nulidades, da quebra da cadeia. E se quebrar a cadeia de custódia, se ficar um lapso, se alguém não preencher um dia, uma hora, um nome, um local. E aí já surgem três correntes para dizer de uma cadeia de custódia que há uma quebra processual de algum rito que não foi observado. Qual é a consequência? Isso é grave. E a preocupação maior do Ministério Público. Porque vejam das três correntes, a primeira delas, a mais drástica, que aí vai trabalhar a acusação, defesa, atualmente os tribunais vão começar a se posicionar. A primeira corrente diz, se quebrou a cadeia de custódia, a prova é nula e não só isso. E toda ilícita por derivação. Essa prova não pode ser usada em hipótese nenhuma. Já uma segunda corrente diz, se houver uma quebra, tem que analisar a quebra e pode ter uma valoração menor ou maior da prova conforme a segurança do que essa prova foi produzida. Eles estabelecem, e é até difícil, um grau de valoração maior ou menor conforme a confiabilidade da questão do procedimento da cadeia de custódia. E a terceira, que eu acho mais adequada, defendi no livro também isso, a partir do momento que há uma quebra eventualmente não observância de uma questão de uma lei processual que está no CBP, artigo 158-A em diante, eventual quebra, é uma chamada divisão de provas ilegítimas, a quebra do manor processual é uma prova ilegítima e, portanto, isso mete aquelas regras de nulidade tradicionais que a gente vai ver se tem prejuízo, se quem está alegando for que deu causa, então, bastante parte da doutrina se inclina também para isso, os tribunais, de certa forma, também, já anteriormente a lei já fazia e agora também já começa nesse sentido dizendo, tem que analisar, se a cadeia de custódia ocorreu, a gente tem que analisar de acordo com os princípios que orientam as nulidades processuais porque é uma violação de norma processual, por ser uma prova entre aspas ilegítima, vamos analisar se é o caso de declarar nulidade total ou parcial e é o que é atingido, então, uma análise pelo princípio também da proporcionalidade, do prejuízo e de quem deu causa a ela, isso é muito importante essa análise. Doutor Moisés, e aqui tem algumas reflexões, vamos primeiro pensar o seguinte, se a gente tem então uma nova regra, ela traz, ela vai para além da licitude da prova, não basta a prova ser lícita, agora ela precisa cumprir uma formalidade, na verdade é um protocolo, o que já acontece, no meu caso que atuo, por exemplo, no direito administrativo, já é o caso, a formalidade já existe, então, a cadeia de custódia traz uma formalidade nova, que não é só da produção da prova, mas é do caminho da prova, do histórico da prova, né, isso traz uma complexidade maior para a construção do conjunto probatório no processo, e com certeza traz uma preocupação também, nas correntes que o senhor coloca, a primeira diz o seguinte, está feito, está, não está, joga fora, ponto final, na segunda corrente o senhor já traz uma subjetividade, vamos valorar se a quebra foi importante ou não, se refletiu ou não, e na terceira também fica nessa subjetividade, na terceira corrente que o senhor nos apresenta, exatamente porque nós vamos voltar ao status que nós temos hoje, que a prova já passa por essa valoração que nós já temos hoje, então, se a gente adota a segunda corrente, estamos no subjetivismo, se a gente fica com a terceira corrente que talvez seja hoje a mais adotada pela doutrina, nós temos aqui uma questão importante, o que nós ganhamos com a introdução da lei, se na verdade nós vamos ficar com a mesma valoração da prova, se ela é importante ou não, nós vamos colocar é como se fosse um adereço a mais para o conjunto probatório que também vai ser submetido a uma valoração, mas penso que o subjetivismo está marcando a história e isso me preocupa bastante em termos de produção de provas, então, esse era um ponto que eu queria lhe ouvir um pouquinho, já percebi que a sua corrente é a terceira corrente, também acho que talvez seja a mais segura dela, sem dúvida alguma, mas acho a subjetividade como um elemento preocupante. Sim, não, tranquilo, isso realmente não é simplesmente uma formalidade a mais, na verdade, as provas ilícitas, aquelas que viam o direito material, são inadmissíveis e devem ser desinteres do processo, agora as normas que eventualmente se respeitam uma norma processual, sempre foram assim analisadas, por esse viés da prova ilegítima e que tem a analisar pelos princípios que regem as nulidades se vai ser decretado ou não. a grande vantagem para a defesa em relação a essa prova, o que se ganhou com isso? Se ganhou três coisas basicamente que eu não tenho na fase, se ganhou a rastreabilidade que se antes não tinha, não se tinha rastreabilidade, se tinha coleta, preservação local do crime e o laudo produzido, isso é interna, é interna própria da polícia, o que aconteceu no meio do caminho, agora vai ficar transparente e mostrado no processo judicial a rastreabilidade da prova, por onde ela passou esse elemento visível que depois virou a prova. Segundo, a integridade, que seja exatamente a mesma prova, o mesmo objeto que vai ser preseado que foi coletado no local do crime, para evitar eventualmente a substituição, imagina uma prova se dar sobre um objeto diverso que foi coletado no local do crime, por mais que seja da mesma qualidade, espécie, não pode, então se garantiu rastreabilidade que não se tinha integridade e por último confiabilidade, dar uma confiança, uma segurança jurídica muito maior com essa transparência, então os três elementos que se ganhou com isso se agregou ao processo penal de forma transparente, de forma documentada, é isso, a rastreabilidade, que se antes não se tinha de forma clara, a integridade e a confiabilidade dessa prova, ganhando uma licitude não só material, mas agora uma licitude formal também, que ela observou o procedimento, a gente está mostrando que ela observou o procedimento, então é muito interessante. E muito importante. Sim, pode. É muito importante, Toma Zé, porque traz, na verdade, uma responsabilidade maior para o gestor público, eu digo para o gestor público que produz a prova, eu estou dizendo aquela autoridade policial, o material coletado, ele traz mais responsabilidade, mais cuidado para esse gestor público no que diz respeito à produção dessa prova. Mas, Toma Zé, com todas essas considerações, nós temos que lembrar que as atribuições dos membros do Ministério Público, elas cresceram. Afinal de contas, agora ele tem essa responsabilidade também de fiscalizar, de monitorar essa trajetória. E aqui vem uma preocupação, a capacitação. Os membros do Ministério Público e a autoridade policial que deve fazer toda essa documentação, elas estão sendo capacitadas para essa nova atribuição? Porque é indispensável. E vamos entender, nós vamos criar cargos públicos específicos para exercer essa função? Ou quem já exerce o cargo tem atribuição e pode cumprir? E eu digo isso desde o Ministério Público e também na autoridade policial. Nós vamos precisar de cargos específicos para isso? E aí vem uma próxima pergunta também nessa linha. Se eu tenho atribuições próprias, eu tenho responsabilidades próprias, eu preciso capacitar esses agentes para exercer essa função? Eu vou precisar criar cargos específicos? Eu vou precisar criar órgãos específicos? E quando essas atribuições não forem cumpridas, nós vamos apurar a responsabilidade? Há tipificação de infração funcional no desrespeito? Porque, vamos entender, no processo penal em que o conjunto probatório vai ser utilizado, nós vamos, por exemplo, adotar uma das correntes apresentadas pelo senhor e vamos utilizar, por exemplo, a valoração, vamos verificar a legitimidade dessa prova, vamos fazer a ponderação dentro do processo penal. Mas o fato é que um agente público na construção dessa trajetória falhou, ele não fez o registro necessário, ele vai ser responsabilizado por isso? É possível, há uma apuração, se há uma, especialmente, uma omissão ou um ato doloso, principalmente, ou eventualmente culposo, tem que ver, na verdade, se eu agio com uma fé, principalmente, que eventualmente pode ser, e aí que é importante a primeira preocupação da doutora, no sentido da capacitação, isso sim, está ocorrendo, na verdade, não é necessário a criação de novos órgãos, em tese, ou pelo menos, de novas cargas, o Instituto de Criminalística, para os seus peritos, na verdade, vamos falar a verdade, a polícia já tinha essa tribuição, no artigo 6º, e no artigo 159 do Código de Processo Penal, já dizia o início, que era preservar o local do crime e fazer a coleta, só que daí, até o lado, não tinha nada, agora botou toda essa formalidade, então, os agentes públicos envolvidos da polícia e da perícia que já estavam nesse procedimento, agora tem que ter mais formalidade, eles precisam ter mais atenção no preenchimento dessa cadeia de custódia dos formulários e desses procedimentos necessários, e mais, pode criar órgãos, sim, até tem uma situação interessante, no artigo 158E do CPT, que foi introduzido, que fala o seguinte, o Congresso Nacional colocou que todos os institutos criminalistas devem criar órgãos centralizados em cadeia de custódia, uma central de cadeia de custódia, o que até é discutível, porque a questão de órgão público é competência privativa do chefe do executivo, e foi iniciativa do Congresso Nacional, eu até no livro comento isso, que é uma inconstitucidade latente, o fato do Poder Legislativo ter criação de um órgão público de cadeia de custódia dentro do Instituto Criminalista, não é função pela Constituição Federal, não seria uma atribuição princípua do Congresso Nacional de estabelecer isso, mas, então, em regras do Instituto já tem esses órgãos, mesmo que não tenha com esse nome de cadeia de custódia, mas tem esses órgãos que trabalham nisso na PIC e essas pessoas, eventual falha nesse procedimento pode ser apoiada a responsabilidade, especialmente quem age de bafé, quem agorce o sistema está sendo apoiado. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós temos um órgão, o GACEP, que é no Controle Externo da Atividade Policial, está trabalhando com as polícias para a formulação desses formulários, com a capsação dos agentes e também dos institutos de perícias, e aí nós no controle difuso, cada promotor em cada processo acompanha, eventual falha a gente vai corrigindo. Então, há assim uma preocupação do Ministério Público trabalhar junto com os órgãos públicos da polícia e da Instituto Criminalística, de perícias, para que obedeçam isso, está sendo feito do ponto de vista administrativo, que os órgãos já existem e se precisar criar a sugestão aqui do Poder Público, então, que esse órgão não deriva diretamente do corte do processo penal, porque é uma inconstitucional latente, ou pessoas que precisam ser contratadas. De certa forma, a própria lei fala que tem que ser preferencialmente para o PI despeito a esse laudo. Agora, começa com o policial, lá na coleta do local em regra, é o policial, depois passa no transporte pelo policial, chega já no órgão do país, na recebimento, passa a ser da PI, então, não é uma questão de órgãos ou de pessoas, mas se isso for necessário, caberia ao Poder Executivo que propõe, pelo menos, a criação de novos cargos e também órgãos, até para respeitar a constitucionalidade disso. Então, na verdade, Dom Moisés, vamos arrumar, entender ou colocar de forma, talvez, mais clara. Na verdade, nós temos já essa obrigação dentro da estrutura do ordenamento brasileiro, os agentes públicos já exerciam essa atribuição ou pelo menos deveriam exercê-la, sendo que agora terão que fazer com mais rigor, com mais cuidado, digo, com mais detalhamento da atividade desenvolvida. Os cargos públicos existentes, eles já cumprem essa missão, nós não sabemos se o número será suficiente, se não for suficiente, cabe, então, ao Poder Executivo apresentar o projeto de lei para a criação de novos cargos, mas não com funções específicas, na verdade, porque essas funções já são exercidas pelos cargos existentes. Também, no que diz respeito à criação de órgãos específicos, concordo com sua posição de que há uma inconstitucionalidade no que tange à iniciativa. O projeto de lei não poderia ser apresentado pelo próprio Poder Legislativo, já que se trata de um aumento na estrutura administrativa do Poder Executivo e, portanto, não caberia, portanto, à criação ou à instituição através desse instrumento. Mas, ministro Moisés, o senhor que fez, então, todo um estudo e vem acompanhando toda a lei anticrime, a lei trouxe muitas mudanças. Na sua avaliação, além da cadeia de custódia, quais os elementos, se pudesse pontuar, quais os elementos que efetivamente modificam a estrutura e a atuação do Ministério Público brasileiro a partir da lei anticrime? Quais os pontos de preocupação? Vamos lá. É, isso é bem importante. Ela impactou diretamente a nossa atuação em vários aspectos. Talvez o maior deles que a gente já sentiu na pele de forma muito grande é o acordo de não percepção penal. Todos os promotores do Brasil inteiro já estão à mesa trabalhando com isso e implementou muita coisa na questão da conciliação e da negociação, trazer a negociação por ano do processo penal, assim como a transação na suspensão do processo, agora de uma forma mais ampla, o acordo de não percepção penal. A primeira e grandíssima alteração pela lei anticrime. Também a forma também que a gente está suspenso pelo Supremo, do arquivamento dentro do próprio MP, que é ainda um caminho a seguir. Ainda é suspenso, mas um debate latente a questão do juiz de garantias, que foi suspenso pelo Supremo, limitarmente, mas é um tema latente que vai ser implementado ou não a discutir. A questão de provas também, naquele custódio é uma mudança grande que acabamos de falar. A questão da prisão preventiva, da questão de ser um motivo contemporâneo, isso muda bastante coisa. Mudou na execução penal, várias coisas, mudou na lei de execução criminosa, mudou muita coisa. Inclusive, o nosso livro, quando a gente falou da manor da lei de crime, que é o livro completo. Naturalmente, o livro que surgiu logo após, eles comentam em regra, a gente se baseou, inclusive, muito neles também, as mudanças no código penal, lá, desde a gente, de uma defesa, foi mudou alguma coisa, no código de processo penal, na lei de execução, são as três leis mais impactadas, mas impactou enormemente diversas leis penais, processuais penais, por exemplo, a lei de identificação criminal, a lei de julgamento colegiado, foi um tema que eu escrevi, então, ela impactou muitas leis, o nosso livro trata de todas as alterações, então, é muitas áreas que foram afetadas, as principais, sendo bem pontual, são essa aí que eu citei inicialmente, do acordo na perseguição penal, da mudança na prisão preventiva, a cadeia de custódia, o juiz tem garantias, mas há uma série de mudanças grandíssimas, realmente, na legislação. Doutor Moisés, e a verdade é que nenhuma lei, ela está completa, plena, e resolve todos os problemas, né, o ordenamento jurídico é sempre dinâmico e está sempre em construção, e acho que o senhor começou a nossa fala hoje fazendo a seguinte reflexão, a cadeia de custódia já estava prevista, importaria, na verdade, e já existia como instrumento, tornou-se uma norma legal, isso foi um ganho, no entanto, a lei anticrime poderia ter feito algo mais, e cita aqui conosco o exemplo da prova digital, né, e aí eu queria aproveitar essa oportunidade para lhe ouvir, né, o que poderia ter sido colocado na lei anticrime no que diz respeito à prova digital, e olha aqui, pós-lei anticrime veio a pandemia, e com a pandemia muita tecnologia e, portanto, muita prova digital, que pena que a lei não regulamentou, não é, mas fica então essa reflexão, queria lhe ouvir sobre isso. É, é uma reflexão muito importante, realmente, depois, além de que me veio uma pandemia que, de certa forma, virtualizou ainda mais as nossas relações, né, ou seja, houve um incremento ainda maior e se perdeu a oportunidade de tratar desse tema. Claro que é mais delicado, mas claro que se aplica, a cadeia de custódia soma a prova digital, mas não tem uma norma específica, não foi feito nenhum artigo do 158-A indiano do CTP, que foi alterado pela cadeia de custódia, é, implementação, tem até um artigo que eu considero até dispensável, por exemplo, que o 158-D disciplina o recipiente que vai ser colocado nessa prova, o recipiente, a embalagem, né, uma coisa extremamente difícil, a prova material, e não falou nada de uma prova digital, então veja, a perda de uma chance, de uma oportunidade, nós temos tratado disso, é uma lacuna que nós precisamos pensar, claro que se aplica toda a principologia, as regras da cadeia de custódia, mas a cadeia de custódia da prova digital é muito significativa, da preservação de uma prova de uma rede social, de um computador aprendido, nossa, tanta coisa digital, né, de uma relação aqui, de uma live produzida, ou de qualquer troca de documentos virtuais, a gente vai aplicar mesmo o rastreamento, mas não tem regras tão específicas, é uma situação muito, não é uma prova material, não é aquele material que deixa esse vestígio, que a gente tem mais familiaridade com o objeto, uma faca, um revólver, qualquer outro objeto, essa prova digital existe em conhecimentos técnicos, inclusive, que superam o próprio direito, e a gente precisava de uma coisa, pelo menos, um pouco mais afirmativa, né, como se falou até do recipiente, para uma prova material, essa prova digital carecia de sim de uma regulamentação, claro, nós temos as leis de produção de dados, uma série de leis, mas no processo penal é importante a gente se preocupar e refletir para uma evolução e tratar um pouco da questão da prova digital, é necessário e é inevitável nós trabalhamos cada vez mais com isso. E acho que você foi muito feliz quando disse, se a lei tratou até do recipiente, né, por que não tratou da prova digital? Apesar de termos outras leis que cuidam desse assunto, ou até da proteção de dados, o direito à informação, mas na verdade nós precisamos nos preocupar porque o conjunto probatório digital, ele cresce muito e ele tem detalhamentos e situações específicas, né, basta lembrar uma postagem de uma rede social como um Facebook e o Instagram, que você retira da rede social, no entanto, alguém já printou e espalhou pelo WhatsApp, pelo Telegram e portanto as outras ferramentas de comunicação, né, e também a preocupação com relação a quem tem que entregar essa prova, né, essas empresas são obrigadas no processo penal a produzir esse tipo de prova, né, qual a responsabilidade? Então, há um conjunto, na verdade, de desdobramentos e de informações que são muito preocupantes, especialmente quando isso é utilizado como prova no processo penal, que é um processo punitivo, que portanto, há presunção de inocência e que portanto o critério com relação à produção dessa prova ainda é maior. Então, se o legislador se preocupou efetivamente com a cadeia de custódia e deveria tê-lo feito, ok, até aí eu concordo, ele precisava ter se preocupado também com a cadeia de custódia quando a prova ela é uma prova digital, né, porque aqui, na verdade, tem elementos próprios. É dizer, Tom Moisés, que o recipiente é diferente, né, e ninguém pensou nesse recipiente, então era preciso ter realmente construído esse conjunto probatório. apesar de acreditar e essa discussão está no Congresso Nacional, né, sobre toda a tecnologia, o direito à informação e toda essa responsabilidade, né, das redes sociais, esse é um tema em construção no Congresso Nacional, acho que nós estamos ainda engatinhando a respeito desse assunto, né, acho que as nossas discussões, até mesmo no Congresso Nacional, estão muito aquém da grande responsabilidade que a tecnologia representa hoje no nosso mundo e que quantos crimes são praticados nesse mundo que nós não temos nem ferramentas para acessá-los e isso é muito preocupante e a cadeia de custódia fica aqui prejudicada quando a prova, então, é uma prova digital. Mas, Tom Moisés, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa em pauta, infelizmente, nosso tema já está terminando, mas eu queria lhe pedir, assim, que em um minutinho o senhor fizesse as últimas considerações para a gente encerrar. Eu queria agradecer, primeiramente, eu convido o Tom Ainela, o CMP para organizar pela atuação nas diversas áreas, especialmente na questão da formação e aperfeiçoamento do Membro do Ministério Público e de todos os servidores também. Só agradecer, parabenizar e chamar a atenção para esse tema da cadeia de custódia do vestígio que pode vir à prova que os membros do Ministério Público sejam muito atentos na questão dessa formalidade para evitar futuras nulidades e processos gigantescos que têm que ser anulados por causa de uma situação dessa. Então, a preocupação é muito grande porque isso é um desafio a todos nós construirmos aí essa preocupação e cuidado com a prova para realmente punir quem é responsável por crimes e que realmente afetam a sociedade. Muito obrigado, foi um prazer participar. Doutor Moisés, muito obrigada pela sua presença no nosso programa Em Pauta de hoje. Foi uma grande experiência, um grande aprendizado, inclusive, para quem não atua nessa área, muito obrigada pela sua contribuição e eu gostaria de agradecer então todos aqueles que contribuíram para a realização do nosso programa Em Pauta. Agradecer especialmente à equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo os nossos membros auxiliares, Dani Salles, Larissa Luz, agradecer também a nossa equipe Vladimir, a Olga, a Aline, a equipe de tecnologia, a equipe de comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público e deixar o convite. O nosso programa Em Pauta acontece todas as quintas-feiras pelo canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público a partir das 10 horas da manhã. São curtas edições com temas importantes que interessam a toda a sociedade. Estão todos convidados a participar. Muito obrigada por essa oportunidade e até o nosso próximo programa. Até mais.